Olha lá, olha lá Eita Onde que ele tá indo? Ué Onde que ele foi? Caramba Quase que ele me viu Caramba Rapaziada, seguinte Hoje eu tô aqui em Goiânia Junto com o Reinaldinho mano, olha só Quem é de Goiânia vai reconhecer essa vista E nós estamos agora num hotel Só que mano, ontem o Reinaldinho tava muito estranho Inclusive no quarto dele tem um cofre igualzinho esse E ele simplesmente tava escondendo alguma coisa nesse cofre Então eu tive a ideia de tentar Descobrir o que que o Reinaldinho tá fazendo de estranho Agora por exemplo, eu descobri que ele tá simplesmente Indo lá pra cobertura do hotel Então eu já coloquei uma roupa e vou pra lá agora Pra descobrir o que que ele vai fazer na cobertura mano Talvez dessa forma eu descubra qual é o segredo dele Tá, entrando aqui no elevador Se não me engano Eu tenho que colocar o cartãozinho aqui Isso, e apertar aqui o C De cobertura Tá, eu não faço ideia do que ele tem nessa cobertura E eu não faço ideia de como que eu vou fazer Pra descobrir o que ele tá fazendo sem ele me descobrir Beleza, acabei de chegar na cobertura E agora vamos lá Agora eu tenho que tomar cuidado Deixa eu ver Por aqui será? É, deixa eu ver Não, aqui é uma saída de emergência, ele não vai tá aqui O que que tem aqui dentro? Oh, depósito também não é aqui Calma, eu tô escutando algum barulho vindo dali Mano, como vocês estão vindo daqui do banheiro esses barulhos Caramba Parece uma sala de spa aqui, tá ligado? Uma sauna, um banheiro Ah, olha lá, olha ele ali Mano, o Reinaldo tá bem ali Caramba Parece que ele tá treinando, mano, olha isso Tá treinando, mano Tá, então foi isso que ele veio fazer aqui na cobertura Será que eu consigo entrar lá, mano? Eu não sei Eu tenho que ficar vigiando ele pra isso, mano Eu vou ter que me esconder em algum lugar O problema é que tem uma bolsa aqui Ou seja, a chance dele sair da academia e vir aqui buscar a bolsa dele É gigantesca Tá, mas até então Me parece ser só um treino tranquilo, olha lá, ó Caramba, olha isso Vocês estão vendo que tem um homem ali com uma câmera na mão? Olha isso Tá gravando enquanto o Reinaldo faz academia Caramba, quase que ele me viu Mano, ele não pode me ver, ele não pode me ver Eu acho que depois daqui ele vai tomar um café da manhã, fazer alguma coisa E eu não sei se eu vou conseguir seguir ele Gente, eu acho que o Reinaldo tá saindo agora, mano Eu escondi atrás de uma planta pra tentar ver isso Olha lá, olha lá Eita Onde que ele tá indo? Ué Onde que ele foi? Caramba Quase que ele me viu Caramba Mano, ele deixou um copo de água cair Olha isso Molhou tudo aqui no chão Meu Deus Eu acho que ele tá descendo Deixa eu ver Olha lá Onde que ele foi? Olha lá Onde que ele foi? Olha lá Onde que ele foi? Onde que ele foi? E vai deixar tudo molhar Caramba O bom é que tem sol O sol vai secar essa água Eu vou esperar ele descer Vou vir pra onde ele foi E vou tentar ir atrás dele Rapaziada, é o seguinte Vocês não devem estar atendendo nada Eu já tô em outro lugar Eu perdi do Reinaldo, mano Não consegui vir pra onde ele foi dentro do elevador Então eu decidi fazer o seguinte Eu vim aqui já Pra onde a gente vai fazer o nosso show, né? Inclusive, olha o tamanho desse lugar, mano Isso aqui, pra vocês terem uma ideia É o rodeio, tá ligado? O rodeio acontece aqui Só que hoje, na verdade Vai ser o show do Reinaldinho Inclusive, ó Dá pra ver lá na frente Que tem um negocinho com a cara do Reinaldinho estampado Olha isso Pois é Não era pra eu vir agora Mas eu vim mais cedo Porque aí eu já fico aqui Pra quando o Reinaldo chegar Eu conseguir simplesmente Seguir ele E ver tudo o que ele vai fazer, tá ligado? Mano, eu só sei o seguinte Eu vou descobrir Qual que é esse segredo do Reinaldo, tá? Que ele não quer me contar Inclusive Olha ali Ele acabou de chegar, mano Chegou com a câmera de novo Tá cumprimentando o pessoal ali, ó Caramba, mano Ele chegou Tá Foi bem na hora que eu tava falando Beleza Eu vou fingir que eu estou me agora Vou fingir que eu não tô seguindo ele Mas assim que ele começar a fazer umas coisas meio estranhas Eu venho aqui e mostro pra vocês Olha lá, rapaziada O Reinaldo tá bem ali, ó Testando as coisas Até então tá tudo de boa, né? Tá começando a aquecer Cara, rapaziada Olha o que o Reinaldo tá fazendo Olha isso, mano Olha isso Eles começam a fazer malabarismo com o Reinaldo no meio, mano O Reinaldo tá simplesmente no meio Olha, olha que da hora, mano Quase que acerta nele E vou te falar Isso é pro show, tá? Estão ensaiando No show é muito mais da hora Porque tem música de um monte de coisa Enfim Até então a barra tá limpa com o Reinaldo Rapaziada, é o seguinte Já vim aqui pro camarim Já troquei até de roupa Essa é a roupa que eu faço show, inclusive E, mano O Reinaldo sumiu O Reinaldo sumiu Ele sempre faz isso Sempre que eu tô seguindo ele Tentando descobrir alguma coisa Ele desaparece Teve uma vez que eu fiz isso na casa dele, inclusive Mas naquela vez Eu consegui descobrir um dos segredos dele Deixa eu descer aqui a escada Não tem ninguém pra lá mais Mas o Reinaldo tá aí O carro chegou Esse carro não tava aí antes Tem dois, tem dois Olha isso Tem dois carros aqui agora, mano E eu tô ouvindo um barulho no estúdio Acho que tem alguém no estúdio Eu tô ouvindo o som Deixa eu ver O Bernadinho já tá ali Deixa eu conseguir ver mais alguém Olha isso, rapaziada Tô do lado de fora da janela aqui, ó Tô conseguindo ver o Reinaldo lá dentro Mano, o Reinaldo tá ali, véi Ele tá lá dentro Ele deve tá gravando algum vídeo, mano Algum vídeo tá ligado? Não sei se tem como eu entrar lá e pegar minha mochila, mano Calma, vamos ver A gente tá ali, mano A gente tá gravando algum vídeo Gente, acho que eles tão saindo, mano Olha lá O Fernandinho acabou de sair do estúdio Tá brincando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, o Reinaldo saiu Olha lá, olha lá O Reinaldo saiu O Fernandinho tá ali Onde será que ele tá aí? Olha lá, olha lá, olha lá Vou lá ver o que que tá fazendo Mano, eu acho que ele tá aqui dentro Ele tá aqui no quarto dele Ele entrou e não ia fazer mais nada além de entrar no quarto dele Deixa eu ver 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 Eu vi que você lançou uma música Eu vim te dar os parabéns, pô Ah, você viu? Foi legal É, eu vim te dar os parabéns Tipo assim, você podia pelo menos me agradecer Eu vou em uma hora também Não quer que eu te dou Ok, mas eu não mostrei esse aqui não Olha esse aqui Esse aqui foi o figurino que me deu É, ele disse que é um álbum feito por um fã Que ele fez um álbum falso Aí ele me deu Pois é, eu ouvi você falando de álbum falso Sim Ouvi Esse é o álbum que você vai usar pra enganar a gente? Fingindo que vai postar seu álbum? Não, na verdade não é bem isso Esse álbum, o Ítalo me deu Não é da Panini, não é de marca nenhum Um cara que aleatório fez Aí eu nem sei quem ele me deu Falei, toma aqui A gente já me deu completo aqui ó A segurinha toda de papel Aí me deu Aí eu não sei o que fazer Aí se a gente for fazer alguma coisa Apostando eu aposto esse Porque eu não vou apostar meu álbum Que você deixa Não vou apostar meu álbum dourado do México Eu vou Esse aqui eu não vou Aí eu comecei a apostar esse aqui Que aí... Entendi Tá, ó, é o seguinte Vou ser sincero Eu te espionei o dia inteiro, tá? O dia inteiro Eu tô aqui na sua casa Desde de manhã Antes mesmo de você acordar Você acha isso certo? Não é certo, Renaldo Mas eu queria ver O que você tava fazendo Esses dias todos, cara Pelo amor de Deus Você invadiu a minha privacidade Você invadiu a minha casa Sem eu saber Se você não fosse um amigo meu Uma pessoa que eu conhecesse Eu ligava pra polícia Que isso, mano Eu só tava querendo ver O que você tava fazendo Bom, quando você se liga Falou, Renaldinho Vamos jogar um videogame Vamos trocar uma ideia Que eu vou deixar Vou te receber muito bem Eu, hein Cara esquisito Invadindo a casa dos outros Você não pegou em nada também não, né? Não, não Se sumir alguma coisa Não fui eu não Não, não pego nada não Pelo amor de Deus Depois eu quero ver o contato Desse álbum aí Tá aqui Olha, tem os cabeçudinhos também Tem? Cabeçudinho? Que que é isso? Uma coleção nova Eu quase completei Não dá mais pra completar? Tá, mano Tô na luta, velho É a última coleção Que falta pra completar Tipo, tudo da Copa Só que é só vende no Catar Meu Deus do céu Tá Aqui Eu tenho mais uma proposta Pra te fazer Se a galera Deixar muito like nesse vídeo Você vai em uma competição De Beyblade comigo Valendo a sua melhor Beyblade? A minha melhor Beyblade Você sabe que você vai perder, velho Einaldo Você não tem noção da Beyblade Que eu vou comprar, meu parceiro Você não tem noção Tô treinando Ai, Brine Negócio fechado Fechado? Valendo a Beyblade Tá